Música O domingo foi dia do Rotary Clube Francisco Beltrão soprar as velhinhas. Um evento que reuniu rotarianos de toda a região, o clube comemorou os 50 anos de fundação. O Rotary Clube Francisco Beltrão é um dos maiores em número de associados. E neste domingo comemorou os 50 anos de atividade no município em grande estilo. Um evento na Chácara Rios que uniu rotarianos dos demais clubes beltronenses e também da região para lembrar o meio século da fundação na cidade. Até hoje o clube conta com a presença ativa de três dos membros fundadores, que ao lado dos demais associados carregam a missão de desenvolver projetos sociais em prol da filantropia. O Rotary é voltado para projetos sociais humanitários coletivos que não reúna uma ou duas pessoas, mas assim é coletividade. Nós percebemos que temos um projeto aqui que já foi efetivado em alguns bairros da cidade. Nós temos 123 casas construídas, isso com parcerias com clubes de Rotary, distritos do exterior, de outros países da Alemanha, Estados Unidos. E nós temos aqui também a pai que nasceu dentro do Rotary, a pai fez 40 anos esse ano e nasceu dentro do nosso clube de Rotary, através do Dr. Lúcio, Dr. Mário, esse pessoal assim. Então nasceu ali, nós temos alguns outros projetos voltados ao trânsito, meio ambiente, que com certeza nós continuaremos fazendo isso aqui, projeto Olho no Olho, continuaremos fazendo isso aqui nos próximos 50 anos. Para o governador do Distrito 4.640, em Francisco Beltrão, a causa rotária funciona de maneira exemplar em função do engajamento social dos rotarianos. Então nós temos aqui 11 clubes na cidade de Francisco Beltrão, é a cidade mais companheira do Brasil, onde mais temos Rotary Clube, onde mais temos rotarianos. Então parabéns ao Rotary Francisco Beltrão e a todos os demais clubes da cidade por esta data e este momento, muito importante pelo que vive e pelo que faz os rotarianos de Francisco Beltrão.